Hoje eu vou te mostrar 5 canais pra você melhorar o seu inglês. Vamos lá, let's go! What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online. Muitas pessoas me perguntam, teacher, você assiste quais canais? Você assiste canal gringo? Você assiste canal brasileiro? Que canal você assiste? Sim, assisto vários canais brasileiros, gringos, americanos, estávianos, sei lá, um monte por aí. Consumo muito o YouTube e hoje eu vou trazer aqui pra vocês 5 canais pra vocês melhorarem o nível de inglês de vocês. Pra vocês consumirem, ouvirem pessoas falando inglês ali, né, de forma nativa, na vida real, fazendo experiência, um monte de canal legal. Eu tenho certeza que vai ser brigagem total e vocês vão gostar bastante. Antes de mostrar esses canais, eu quero pedir encarademente o seu like pra ficar feliz, a sua inscrição e ative o belzinho pra ele te avisar quando o vídeo novo estiver no ar. Me siga lá em todas as redes sociais pra você continuar aprendendo mais em inglês. Então eu vou te mostrar aqui o primeiro canal que é o... esqueci. Esse é um canal de reacts, né, tá na moda fazer reacts, até eu tô fazendo reacts. Com crianças, adolescentes, adultos, sobre diversos temas. Tem videogame, tem, sei lá, comida, personalidades, música. Então eu recomendo muito que você assista não só pra treinar o seu inglês, mas também pra se divertir. É inglês com entretenimento. Foi mais ou menos a proposta desse canal, né. E também ouvir inglês de faixas etárias diferentes, né, adolescente, criança, adulto, senhores, senhoras. É muito legal, é muito curioso. Então FBE é a minha recomendação da brigagem. Sempre me lembra do filme Wayne's World. O segundo canal é Smarter Every Day, ou seja, mais inteligente cada dia. Cada dia mais inteligente, alguma coisa assim do tipo. Você vê os olhos? Como as pequenas... As coisas feiras em torno dos olhos. Eu nunca vi isso. De qualquer forma, ele está cansado, nós temos que deixar ele. Aqui nós vamos, lançando o cão. 3, 2, 1. É um canal muito legal, o Destiny, que é o brother lá, né, que apresenta o canal. Ele faz uma espécie de manual do mundo americano. Sei lá, o canal manual do mundo, sabe? Então é mais ou menos isso. É um canal de ciências, curiosidades. Eu assisti um vídeo esses dias do passarinho levantando o voo na mão dele. Foi tão bonito, tão legal. Na verdade, o passarinho pula pra voar, né. Ele não sai voando direto do chão. Muito legal. Eu fiz lá um slow motion, né. Achei bárbaro, fantástico. Então, é claro, né, tudo em inglês. Ele vai falando sobre diversos assuntos. Então você consegue aprender palavras diferentes, vocabulários diferentes, expressões diferentes. Então é muito legal pra você se divertir e também aprender. Então fica aí a dica Smarter Every Day. Pra você ser Smarter Every Day. O terceiro canal que eu indico é a guy doing stuff. Ou seja, um cara fazendo coisas, né. Stuff é tipo coisas, treco, bagulho, alguma coisa assim do tipo. Yeah, that looks like it went really well. I got a good seam around the whole guitar. I'm gonna go ahead and cut this overhang off now. I'll clean it flush in another video. For now, I'm just gonna take it down to within about a quarter of an inch. It's pretty much the same process for the soundboard, but it's a little more tricky because the X-braces come across the rim at an angle. Meu, esse cara já construiu canoa, já construiu violão. Ele começa um projeto do zero e te mostra aí qual é todo o processo. Então ele já construiu canoa, violão. O cara é muito talentoso, muito mesmo. É o Adam que apresenta o canal, né, o brother lá. Então algumas cenas aí do canal, enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando. Ele se dedica a um projeto, né, do início ao fim. E vai fazendo um vlog sobre isso. E um vídeo que eu sugiro é o Building and Acoustic Guitar, construindo um violão acústico, um violão, né. E também quando ele construiu a canoa dele, que eu não lembro agora o nome do vídeo, mas clica lá, entra lá no canal e com certeza vocês vão gostar bastante. E deixa lá nos comentários, é came from Junior Silveira's channel. Agora olha só, tô coceiro aqui no braço, né. Agora olha só esse, dor de cotovelo, não, coceiro mesmo. O quarto canal que eu indico é Bad Dad and Family. É o papai Batman e a família. Jen, what's taking so long? You're supposed to be ready 20 minutes ago. Jen, 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 Jen. Can we get out of here? We've been looking at these clothes for like an hour. It's really boring. Oh my God, just pick one. They're all the same. Mom, Mom, I'm gonna, I'm gonna. Save some of that chocolate sauce for later in the Batcave. So gross. O cara, o cara é crazy, o cara é louco. O cara põe uma camisa, uma máscara de Batman e sai fazendo mini vídeos, vlogs, sei lá, com a família. E ele fala com a voz meio assim, hey, what's up, what are you doing? Sabe, com a esposa, com os filhos, bem engraçado. Assisti já muitos vídeos dele no Facebook. Não para de coçar isso aqui, meu. Assisti muitos vídeos no Facebook. E um dos vídeos que eu sugiro, vários, porque todos são muito engraçados. E tem as legendas, né? Muitos vídeos tem legendas em inglês. Então você consegue ouvir, ler e treinar o seu inglês, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, confere lá. Bad, Dad and Family. Papai é Batman, papai é morcego, né? E família. E Batman é morcego. Então Batman, homem é morcego. Bad, Dad é o papai morcego. Alguma coisa assim do tipo. O canal número 5 é o Discovery, que é o Discovery Channel dos Estados Unidos. Tem vídeo lá todos os dias. E eles falam sobre diversos assuntos. Always the time when you run out of fish. And it's what we predominantly eat. So it's a big deal. So I'm really hoping we go home with some trout and burbatee. Ooh, we got a gusher there. We got a gusher. We're fishing for two types of fish. There's big fish in this lake. There's trout, which we call lakers. And there's burbate, that they kind of taste like lobster. It's like the tastiest fish you can catch when you're ice fishing. Tava assistindo aí esses dias como é pescar no gelo. Então o cara faz um buracão assim pra quebrar a camada de gelo. E mete ali a vara de pescar. E aí começa a pescar, lógico. E aí depois vem o peixe. Tira um peixão lá de dentro. Puxa, é muito engraçado. Nunca, engraçado e curioso. Eu nunca vi ninguém pescar no gelo, meu. O vídeo que eu sugiro aí pra você assistir lá tem conteúdos. Ice Fishing with Jane, né? Acho que esse é o título do vídeo. Não tem muito o que falar, né? O canal é bom mesmo. Então, aliás, não tem muito o que eu falar sobre esses canais, né? Você tem que ir lá assistir e conferir com seus próprios olhos, seus ouvidos aí. E dar credibilidade no que eu tô falando, né? Porque é muito legal mesmo. Você se permitir conhecer outros canais, acompanhar, principalmente em inglês, né? Pra você treinar o seu listening, sua leitura, quando tem legendas, nas inscrições, os comentários dos vídeos. É legal você dar uma fuçada lá e comentar também. E não se esqueça de comentar que veio pelo Junior Silveira, ok? I came from Junior Silveira's channel. Don't forget it. It's a great... Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E logo mais teremos um cenário novo. Estou na maior bagunça aqui em casa. Tô me mudando. Vai ter uma novidade bem legal aí acontecendo no canal do Junior Silveira, no Instagram. Muitas coisas novas vão acontecer. E espero que vocês estejam comigo nessa mudança. E logo mais eu dou mais notícias, ok? Dessas novidades. Deixa aqui embaixo nos comentários qual canal que você gostou mais. Fala, Tite, eu entrei no tal canal, gostei mais desse aqui. Me diz o porquê. Porque comenta qualquer coisa. Uma receita de bolo, tá frio, tá calor aí na sua cidade. Sei lá, uma frase em inglês. Porque o YouTube entende que você está interagindo com este canal e ranqueia melhor os nossos vídeos. Me siga também em todas as redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o bellzinho para ficar feliz deixando o like, ok? So, that's it for today. Thank you so much for watching. Lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. Tchau. 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 Tchau.